Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Olha que bagunça tá essa área de luz. Vou ver se eu dou uma organizada aqui, tirar algumas plantinhas, coitadas. Já era né, já foi. Tem uma tábua ali em cima que o maridão colocou esses dias pra mexer lá e ficou ali, eu tenho que tirar ela. Gente, a minha casa ela é em construção ainda, essa área de luz é pra janela do banheiro aqui, é uma janela do banheiro. E tem outra janela lá em cima, não sei se dá pra vocês verem, que é um banheiro também, que falta terminar ainda. Minha casa é toda em construção, então tem várias coisinhas pra gente ajeitar por aqui ainda. E essa área de luz, as minhas gatinhas adoram ficar mexendo aqui nas coisinhas, eu quero desafogar um pouco aqui, mudar, tirar alguns vasos, tirar essas plantinhas. E eu tenho esse suporte aqui, ó, preciso colocar, renovar, colocar umas plantinhas, umas florzinhas aí pra dar uma corzinha, né? Ver se eu consigo comprar alguma pra colocar aí. Vou organizar aqui e compartilhar com vocês, bora lá. Vou organizar aqui e compartilhar com vocês, bora lá. Eu procuro ver se você, 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 bora lá. Eu procuro ver se você... Eu procuro ver se você... Eu procuro ver se você, bora lá. 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 Amém. 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 Agora sim, né gente, melhorou bem a visão aqui desse cantinho, tava muita, muita coiseira aqui, eu fui só jogando as coisas aqui o dia que eu tava mexendo, né, na transformação da sala lá e tudo mais, e foi ficando uma bagunça aqui, então consegui dar uma boa organizada, ficou bom, né gente, ficou bem mais, mais leve agora aqui a decoração, com as minhas plantinhas, meu quartinho das plantinhas, esse vaso que tava aqui nesse canto eu coloquei pra lá, tá, e coloquei esse aqui com essas florzinhas mais coloridinhas, né, pra dar um toquezinho de cor por aqui, e coloquei o meu pneu aqui na parede, esse pneu tem passo a passo aqui no canal, tá gente, ele não era aqui, na época eu tinha colocado ele nessa parede aqui, né, com o aparador embaixo, mas aí depois como eu fiz umas mudanças nessa parede, e aí eu resolvi pôr ele pra cá, e achei que ficou bom aqui nesse cantinho, né, pintei também essa casinha que tava bem feia, essa casinha aqui vai proteger o interruptor, né, porque aqui é das luzes que tem aqui fora, inclusive tem até uma que tá queimada, gente, ó, preciso trocar, ficou só aquela, e tem uma luz ali também, né, pra... a gente ficar clarinha aqui, coloquei um vasinho aqui também, ficou assim, gente, esse cantinho bem mais, ai, mais suave agora, tava me dando agonia aquela bagunça que tava por aqui, a gente vai arrumando aos pouquinhos conforme dá, né, minha casa é bem assim, muito engraçada, como diz a música, porque a gente foi fazendo aos pouquinhos, né, conforme... quando a gente mudou aqui, a gente fez só a parte do fundo, que nem eu já falei aqui nos vídeos, e depois a gente foi fazendo pra cá, nós mesmo, eu e o marido, fomos colocando a mão na massa, fomos fazendo, e aí a nossa casa ficou assim, e esse corredor aqui, esse corredor, na verdade, essa área de luz, ele fica aqui nesse meio, né, entre a sala e a cozinha, né, pra cá tem a escada que sobe lá pro meu quarto, e pra cá tem a cozinha, então ele fica nesse meio aqui pra, como eu falei, né, pras janelas do banheiro. Uma hora eu faço, gente, um tour aqui pela casa mais detalhadamente pra vocês poderem entender como que é a minha casinha, logo, logo eu faço, tem bastante gente pedindo, mas logo eu vou fazer. Então ficou assim, gente, esse cantinho, muito legal. Eu vou aproveitar já nesse vídeo pra sanar umas dúvidas que surgiram quando eu coloquei esse vinil nessa parede minha, que é de grafiato, coloquei já desacreditada, eu achava que não ia dar certo por conta da minha parede ser grafiato, e o vinil ele não adere bem em paredes que não seja lisa, né, e aí as meninas falaram, ah, Ana, depois você vem e fala pra gente como que foi a sua experiência, se descolou, se, né, grudou legal, porque tem pessoas que tem, né, parede em casa com grafiato e tem vontade de colocar o vinil, né, nas paredes. Mas, gente, olha, ele não gruda legal, viu, tô sendo bem sincera com vocês, ele só tá aqui ainda porque o balcão aqui embaixo segura, e na parte de cima eu grudei com massa corrida, passei massa corrida atrás e colei o vinil na massa corrida, só ali na parte de cima. Agora aqui embaixo, gente, ele não colou legal, deixa eu até mostrar pra vocês, acho que tem um lugar aqui que tá até meio soltando, ó, ele solta facilmente, tá vendo? Então, ele não gruda legal, ó, tem uns lugar que solta, tem até um lugar aqui que tá mais solto ainda, acho que é aqui, ó, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, tá vendo? Solto, totalmente solto, ó. Então, o vinil, ele é ótimo, mas pra grudar em parede lisa, tá? Parede que tem grafiato, ele não gruda legal, eu falei pra vocês na época que eu ia colocar de teimosa, né, mas não sabia se ia dar certo, por enquanto ele tá aí, porque tá segurando em cima que eu coloquei a massa corrida. Mas, se você for colocar, tipo, numa parede toda, você teria que passar a massa corrida na parede toda, né, e depois, quando você fosse tirar, de repente, o vinil, enjoar, querer trocar, a parede ia ficar toda, né, você ia ter que fazer um trabalho aí, depois, uma reforma nessa parede, que ela não ia ficar a mesma mais. Aqui na minha, eu só colei ali em cima, fiz uma, só uma tirinha de massa corrida, só pra segurar lá em cima, porque o papel é pesado, né, e tá segurando por enquanto, mas eu futuramente vou ter que tirar. Com muita dor no coração, porque eu adorei o acabamento que ele deu aqui nessa parede, com esse aparador, gente. Eu já pus justamente pra ele destacar, né, esse aparadorzinho que eu fiz, esse vinil de tijolinho, que foi o que sobrou lá daquela parede, que eu coloquei aqui, mas eu logo vou ter que tirar. Ai, com muita dor no coração, porque de vez em quando ele solta. Quando eu coloquei ele, o dia que eu coloquei, né, até mostrei no vídeo, usei o soprador térmico pra ajudar a aderir na parede, mas quando foi no outro dia, ele tava todo solto. E aí, o que que eu fiz? Passei a massa corrida ali em cima, essa massa corrida mesmo comum, PVA, passei só um pouquinho lá em cima, e grudei. E aí, fui com o soprador, né, apertando, assim, pra ele ir aderindo na parede, mas ele não tá bem preso, tá, gente? Ele tá praticamente solto, se você puxar aqui, ó, ele solta com bastante facilidade. E é isso, gente, vou ver, né, o que que eu faço mais pra frente. Se eu tiro, vou ter que tirar, né, mas por enquanto, enquanto ele tá aí, eu vou deixar ele até, até eu inventar alguma outra coisa pra fazer nessa parede. E é isso, gente, só mesmo pra tirar a dúvida das meninas, né, que pediram quando eu passasse um tempinho, eu falasse pra elas como que foi a experiência de colocar o vinil numa parede de grafiato, mas é isso, gente, ele não gruda legal, tá? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenham se inspirado por aí, né, de alguma forma. Se você gostou, não esquece de curtir, tá, gente, e se inscrever no canal, porque toda semana eu trago novidade por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!